Galera, hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo de operações, mais um conteúdo top aqui pro canal E no vídeo de hoje vamos utilizar a corretora Xnova, né? Comecei a utilizar essa corretora pra operar mercado aberto E hoje vai ser um vídeo no mercado aberto, vamos lá Vamos começar as nossas operações aqui, ok? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer com esse gráfico, né? Eu também dei uma olhadinha hoje na Pocket Option, mas os gráficos lá estavam feios, viu? Muito feio mesmo Então eu resolvi operar aqui, né? Então vamos lá, vamos ver o que esse gráfico aqui nos reserva Ó, vamos lá, vamos lá O preço travou aqui, fez uma pressão, né? Ó, peguei uma compra aqui, tá? Travou no comando, fechou o preço Fez uma pressão de compra Rapaz, se essa vela não subir, pô, eu troco é de nome Vamos ver, né? Essa vela aí tem que ser de alta, tá? Peguei uma comprinha bacana demais aí agora, velho Muito boa essa entrada Tá descendo, gente, mas é só pra enganar, tá? Ela vai ser verde Isso aí não engana ninguém Tá bom? Porque aí, ó, é uma entrada básica, né? Uma entrada básica demais no mercado Tem estrutura de alta Tem dupla posição Com exaustão do preço ainda Pra completar E pressão de compra No comando, fechado Rapaz Aí é tanta confluência pra compra Que não precisa se preocupar não, tá? Essa entrada aí é Essa vela aí é de compra, tá? Ela tem que ser de compra Vamos ver, ó É só Tô falando pra vocês, né? Tô falando, vocês não acreditam Mas aqui, se ela desse compra, velho Quer dizer, se ela desse venda Rapaz, aí tu podia largar de mão, né? Vai caçar outra coisa pra tu fazer Porque Esse gráfico aqui não vai respeitar nada não Porque uma dessas daqui, se ele não respeita É largar de mão mesmo, viu? Ó, vamos lá Comando, né? Barra Vela de força Porque rompeu essa Essa Porque rompeu essa dupla posição A gente tem a marcação aqui Aí lá se vem o preço Com dupla posição Faz a exaustão do preço Travando no comando Com o preço fechado Né? Aqui, ó Faz pressão de alta Cara, pelo amor de Deus E estrutura de alta Esse daqui é pra Botar num quadro, né? Isso aqui é raramente que aparece Uma operação com tanta confluência assim, velho Preço fechado no comando Exaustão do preço Vela de força Comando Estrutura de alta Tá doido? Que é compra demais Beleza Deu boa, né? Deu boa Show de bola Vamos para a nossa próxima Entrada Gente, se você tem interesse Em continuar recebendo Conteúdos meus diariamente, né? Já me segue lá no Instagram, tá bom? Arroba B2Sucess Lá tem conteúdo bacana demais Pra vocês todos os dias Então me segue lá Eu tenho certeza que você vai gostar Dos conteúdos que a gente vai trazer Nos stories E nos reels Beleza? Então se você tem interesse em continuar recebendo, né? Esse tipo de vídeo Já me segue no Instagram Arroba B2Sucess Tá passando aqui no cantinho da tela Outra coisa Se você tem interesse também Em entrar no nosso grupo do Telegram Pra participar lá Pra trocar ideias, né? Trocar conhecimento com a galera Já entra lá, tá bom? O grupo tá aqui O link tá aqui na descrição Entra lá Que tá rolando muita coisa bacana pra gente Outra coisa Também tem uma apostila lá 100% grátis Então é só você entrar no grupo Que você vai receber Essa apostila de estudos Para aprender, né? Sobre o mercado E dominar a lógica do preço Ok? Então é isso Entra lá Ó, vamos ver aqui Como é que essa vela terminou Porque ele aqui tá dando um bugzinho Que já acabou a vela, né? Meu computador Eu acho que tá lento Porque ele não registrou aqui Este candle aqui, ó Ó, eu vou de compra aqui, tá? Vou de compra nessa vela A minha espécie aí tem de subir Ué? Tá acontecendo aqui Que não tá subindo, velho Não tá registrando Ah, a minha internet tá lenta, gente Tudo bem, tudo bem Ó, não peguei a operação, né? Certo, tá certo Beleza, vamos ver Como é que vai terminar Essa vela aí Beleza, gente Voltando aqui Vamos lá Vamos Para a nossa aula Vamos lá Vamos continuar Nossa aula de hoje, né? Ó, peguei uma operaçãozinha Aqui de compra, tá? Quer dizer, eu ia pegar Uma operação de compra aqui Mas não deu certo, né? A minha internet caiu aí na hora E por que, ó? Vamos explicar Bom, o preço aqui claramente não conectou com esse lote Você pode ver aqui, ó Que ele ficou acima do corpo, né? E aí reverteu Esse aqui é o primeiro ponto Me dizendo que o preço não vai trabalhar aqui agora Ele ia trabalhar acima E aí, o preço chega nesse fundo Não rompe, né? Ele reverte E também sente uma resposta de compra aqui Então tinha espaço até aqui Eu ia pegar minha compra, né? Para chegar lá Beleza? Ia dar bom, né? Mas Sem internet não tem condição E é isso Beleza Vamos ver aqui como é que vai terminar essa vela Olha só Vamos ver como é que vai terminar essa velinha aí, né? E a gente vai fazer alguma coisa Ó Pode put, tá? Peguei um putzão Boa Peguei um putzão bacana aí nessa vela, tá? Para mim o preço aqui tem de descer, né? Ele vai descer aí Por que? Ele para aqui abaixo Tá? Trava nesse corpo, né? Nova posição Ali eu tenho o primeiro registro de alta também, né? Nova posição aqui Então para mim o preço tem que cair aí, tá? Fiquei uma boa entrada É Nessa vela É só, gente Vamos ver como é que vai terminar Opa Quase tá dando longe, né, gente? Vamos ver Vamos torcer para dar bom aí Porque isso daí tá muito difícil Tá bom Tá brigando na taxa A fé maria Isso daí foi lindo, hein? Rapaz Mas a internet de novo, velho Pelo amor de Deus Vamos esperar de novo Mas isso daqui pelo menos ficou registrada, né? Ficou top Isso daqui, ó Olha só, gente Voltou aqui a internet, tá? Aparentemente voltou, né? Ó, tá Meio bugado ainda Mas beleza Ficou salvo aqui a nossa operação E vamos lá Vamos explicar aqui, né? O motivo da gente ter pego essa entrada, né? Que quase deu ruim Quase deu loss Mas deu bom No final deu bom Poxa, a internet aqui tá difícil Tá complicado demais Mas beleza Vamos lá Vamos deixar ela rolando aí, né? E vamos explicando aqui, tá? O que acontece? Estrutura de baixo Preço Rompeu Confirmou o rompimento, né? Abaixo aqui desse lote E aí Da se vem a compra Tentando retornar aqui, ó Mas não consegue Ela trava no corpo Ela para baixo do lote Não consegue, né? E aí Ela também para aqui, ó Na nova posição Primeiro registro aqui, né? Tem primeiro registro ali E também tem, ó Nova posição aqui, né? Preço para andar baixo Então aqui tinha muita defesa Pra segurar essa venda aqui Entendeu? E aí E aí Por isso que eu peguei A minha operação E deu muito boa Tá? Deu muito boa O preço realmente Desceu e despencou Bom Ok Então É isso Vamos para Nossa próxima operação Tá? Vamos lá Vamos ver aqui Como é que vai terminar aqui Pra gente pegar Nossas entradas Nossa última operação de hoje Tá? Vamos ver se a internet Deixa ainda, né? Ok Ok Beleza Vamos aqui O preço não fez mais uma nova baixa, né? Revertei Ele rompeu aqui pra cima Beleza Vou marcar essa vela aqui Aqui é uma nova posição, né? É uma nova posição Marcar ela ali Tá? E vamos ver aí O preço reagindo Em cima dela, né? Como é que ele vai fazer aí É em cima dela, tá? O que ele vai nos mostrar? É só É sempre assim, tá gente? Você tem que esperar Você tem que marcar a sua defesa Marca a sua posição ali E espera o preço reagir em cima dela O que ele fizer Vai te passar uma informação, ó O que ele fizer Vai te passar uma informação Aí é só você pegar Vou esperar ele subir um pouquinho ali, ó Pra ele subir um pouco Pra pegar a minha venda, tá? Ó Eu não vendi não, tá? Eu cliquei Mas eu segurei Pra poder Pegar lá na melhor taxa Vai ligar pelo menos aqui, né? Mas pra mim aí O preço tem que descer, ó Pra mim tem que descer, né? Ó Tá vermelha Mas eu preferia pegar aqui, gente, ó Preferiria pegar aqui, né? Aqui pra mim é a leitura de venda Porque o preço, ó Ele para de novo abaixo daqui É a mesma leitura dessa Mesma coisa Não tem segredo Não tem diferença Parou abaixo daqui, né? Parou na nova posição E aí é a venda, entendeu? Tem de descer, né? Ele tem que chegar aqui Pra reverter Pra tocar e reverter Aí é uma pullback O famoso pullback, né? Entrada básica No mercado Bom Então vamos ver aí Como é que vai terminar essa vela Vamos ver Se ela sobe um pouco Eu posso pegar mais uma venda também, tá? Se ela sobe um pouquinho ali Eu posso pegar uma venda também Esse tipo de entrada Não é uma entrada perfeita, né? Porque ela tá parando nessa posição E essa posição gerou interesse aqui além E eu tinha uma leitura de venda pra essa Por isso que eu E esperar o preço chegar lá, entendeu? Tô evitando alguns lois Dessa forma Tô tentando evitar alguns lois Dessa forma, né? Beleza? Ó, vamos ver Vou de venda aí, tá? Agora eu vou de... Poxa Que delay miserável Desculpa, gente Desculpa pela palavra Mas Que delay, velho Pelo amor de Deus Peguei aqui, ó Poxa Complicado, demais Tá bom Beleza Vamos lá Ó, por que que eu peguei? Nova posição Posicionamento Pressão de baixa Aí eu peguei minha venda, né? Por isso E era pra ter que pegar aqui de abertura Porém Olha Olha Poxa Pra ficar puta, gente A cabeça Chega dói Mas tá bom Vamos ver Não tá mais complicado E olha É, gente Complicadíssimo demais 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 A cabeça chega dói, cara Tá bom Tá bom Vamos lá Não tem mais volta não É aceitar, né? O que que eu vi aqui nessa vela? Tá? Vou encerrar por hoje, tá? O que que eu vi aqui nessa vela pra pegar uma venda? Bom Eu vi aqui uma nova posição É o preço Retraiu ali Ficou abaixo Eu vi o posicionamento de venda Preço retraiu Ficou abaixo E eu vi a pressão de venda aqui E o preço No primeiro registro ali, ó Tá? Tendo o alvo aqui pra buscar Então aqui Era um put pra mim, tá? A abertura da vela Só que Aconteceu essa Esse fato aí, né? Triste Mas tá bom Tem problema Vamos Faz parte do mercado, né? Vou sair agora, tá, gente? Porque Poxa É complicado de aceitar isso aí, ó Complicado Mas tem que aceitar, né? Isso aí é uma coisa que faz parte do mercado E é isso Bom Valeu Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E aprendido muito com ele, né? É isso Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve E bora Pra cima Tchau